Tudo bem com vocês? Quero compartilhar sobre uma máquina da Electrolux muito boa É a lavadora Front Load Premium Care de 11kg, a LFE11 Pessoal, que máquina sensacional, incrível Ela é muito bonita, tem um valor bem acessível, trabalha bem Você percebe que o material dela é de altíssima qualidade E o designer é muito elegante, sério mesmo Esse foi um dos pontos que eu mais me apaixonei Não é à toa que ela é tão bem recomendada E ela também é muito econômica, classificação nível A Inclusive, estou deixando um link de referência para você aqui na descrição Assim você pode acessar, confere a ficha técnica dela Confere todas as informações, todos os detalhes Se você adquirir a sua, lembra de voltar aqui no canal depois E compartilha com a gente como ela está sendo para você O que você está achando desse modelo Isso vai ser muito bacana E a gente vai curtir demais realmente saber a sua opinião, tá bom? Então deixa aí nos comentários que vai ser sensacional Inclusive, pessoal, o link está na descrição É o melhor preço aí do Brasil que eu consegui encontrar Então é um link de referência para você poder consultar Ver todos os detalhes, tá bom? Se adquirir, volta aqui e conta para a gente Mas ela tem a função Vapor Care Você tem programas especiais, seda e lã Você tem funções adicionais de roupa Você tem um inverter, você tem um rápido 15 Ela é muito top mesmo Confere aí no primeiro link da descrição Acho que você vai se apaixonar por esse modelo Na minha opinião é nota 10 aí Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Aproveita para se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho Ativa o sininho para você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo E também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda para um amigo, manda para uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família Do seu trabalho, dos seus amigos Quem sabe você não ganha uma lavadora dessa de presente De alguém que gosta muito de você, não é verdade? Também sempre que você compartilha Você ajuda o canal a se desenvolver E nós agradecemos muito por isso Pessoal, o link está aí na descrição Acessa, garantiu a sua Volta aqui, conta para a gente Acho que você vai se apaixonar por essa lavadora Muito obrigado, até um próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau